E a gente não conhece o que é viver nesse cenário, então a gente está ansiosamente esperando pelo regresso do normal, que a gente não sabe quando é que ele chega. Eu sou otimista. Isso vai ser normal. Eu acho que vai ser normal. Sim, foi. E a gente está vivendo uma experiência, eu estava brincando aqui ainda agora, os bichinhos agora estão se divertindo, que nós somos as cobaias, isso é muito desafiador. A gente tem determinados hábitos enraigados e a gente quer voltar a eles e não consegue. E eu acho que aqui no tema, a gente estava falando aqui de sorrisos de energia. Eu acho que poucas coisas contagiam mais, e acho que é absolutamente insubstituível, a energia da vida ao vivo. Seja na música, seja no desporto, seja a gente aqui podendo estar numa conversa olho no olho, ou a gente do que estar online, ok, legal, que bom que essas novas ferramentas foram tão, já existiam e foram tão acolhidas e a gente se habituou. A gente estava aqui falando hoje, não dá para pensar um Rock in Rio sem pensar mais na experiência de quem está em casa. Já não pode ser só uma transmissão. Então isso é muito legal, isso traz altos desafios e oportunidades. Mas bicho, a gente quer estar junto. Nós precisamos de pessoas, não é assim? Somos um animal social. Essa vibração, exato. Roberto, e diz-me uma coisa, uma vez já estamos privados do Rock in Rio e de qualquer outro espetáculo, assim, desta dimensão, há algum tempo, tu lembras-te, por exemplo, do teu primeiro Rock in Rio? Não o primeiro que tenhas já estado a trabalhar, já como a Roberta que hoje conhecemos, mas mesmo como, simplesmente, como assistente, como espectadora. Como a filha do Roberto. Eu lembro de algumas situações. Da primeira edição é uma tristeza, porque eu falo dela como se tivesse estado lá, e tive dois dias e não lembro, basicamente, tempo de brincar com os produtos de merchandising. Sabe aquela conversa que fica duas horas na fila para o sofá? Era eu com as viseiras, né? Não precisava de fila, mas pronto. Tinha só sete aninhos, não tenho grandes memórias. Mas na segunda edição, era o contrário, né? Tinha 12 anos e era só ver show. E aquela coisa aí, ai, ai, camarim. Eu sou meio de vergonha, nunca tive muita coisa de querer ir atrás de artistas, mas fui. Qual é que era o artista, né? Tá sentada, ainda bem, né? New Kids on the Block. New Kids on the Block. Caraca. Não, mas com George Michael, Prince, Cancer, tudo incrível. New Kids on the Block. E aí fui no camarim para cumprimentar. E tinha uma coisa, é muito sério esse assunto. Eu achava que eu ia casar com o Jordan Knight. Não é assim qualquer coisa, né? O que é que correu mal, entretanto? Por acaso, eu e metade do planeta daquele momento. Achava que é a casa com ele. Mas enfim, eu fiquei com tanta vergonha quando olhei para a cara deles, que saí correndo. Só consegui lhe fazer uma foto e sumi. Não durou nem cinco minutos. Oh, meu Deus. Meses. Precisamos de um regresso de New Kids on the Block. Não, não precisamos. Deixa lá estar esse amor. Regressaram uns 40, viu? Sim. Já não vai. Não vai. Já há pessoas mais charmosas com 40 anos do que eu. É verdade. Olha, Roberta, é essa boa disposição. Eu ouvi que há dias, numa entrevista, que tu dizias que, como era, um dos melhores conselhos que te deram na vida foi que nada é impossível. Eita, é isso. É o melhor e o mais difícil. E é o que tu segues. É, isso traz um problemão. Porque qualquer coisa que você diga assim, bora lá fazer, não dá para dizer, não, isso não dá. Tem que achar caminho, né? Tem que achar a solução. Então, isso é, de fato, é altamente libertador, né? Você acreditar que trabalhando e batalhando e planejando você consegue realizar qualquer sonho e acho que o nada é impossível traz uma coisa que a gente precisa alimentar sempre e cada vez mais, que é a capacidade de sonhar, né? E eu acho que aqui, assim, o que me apaixona no Rock in Rio, e eu falo, as pessoas talvez fiquem um pouco decepcionadas, né? Eu não sou especialista em música, né? Eu me apaixonei pela energia, pela capacidade que a música ao vivo, que a junção de pessoas tem de criar a esperança na gente, de alimentar a nossa confiança, de fazer a gente acreditar no futuro. Cara, e essa vibe faz a gente construir a nossa vida em qualquer coisa, né? Se a gente sair da cama achando que o dia vai ser mal, a gente não consegue realizar nada, né? Agora, é isso. O fato de você acreditar que tudo é possível, faz-se a trabalhar para caralho. Dá trabalho. É isso. Roberta, temos estado aqui a falar do Rock in Rio, mas pronto, entretanto, a tua vida também mudou e encaminhou-se para outros projetos e outros caminhos. Como é que vão esses brigadeiros? Ah, então, bom. Ai, imagina. Olha, essa é uma história super gostosa, literalmente. Literalmente. Que é uma aventura entre amigos e está sendo muito bacana. Engraçado, porque eu, historicamente, não gosto de trabalhar com amigos. Porque eu acho que a gente, quando representa uma empresa, e mesmo que ela seja só sua, que não é o meu caso, tenho sócios, etc., mas você não toma as mesmas decisões empresarialmente, você nem sempre pode tomar a decisão que você pessoalmente gostaria de tomar. E quando você tem um amigo perto, às vezes, isso decepciona quem está perto, porque ele não reconhece em você aquela decisão. Então, eu acho que é... Vivi já situações que me afastaram da vontade de trabalhar com amigos. Eu tenho pessoas que é exatamente o oposto. Nesse caso, foi exatamente o oposto. Foi construir um projeto de raiz com amigos, né? E descobrir coisas em mim, assim. Eu estava muito feliz de abrir essa Brigadeiro Gourmet com a Kátia, com a Catarina, com o Lucas, para ser, pela primeira vez, um projeto de baixa responsabilidade, de baixa pressão. Não precisa ser o maior festival do mundo, nas coisas. Uma distraçãozinha. É para ser, assim, mais leve. E aí, descobri muitas coisas sobre mim mesmo. Primeiro, não sei fazer isso sem responsabilidade, com o meu Deus. Não tenho. Descobri, cara, sei que tem um cliente do outro lado. Eu não consigo ser leve. Tenho uma responsabilidade. E, para mim, é muito tenso saber se aquilo chega bom e se o cliente fica super... E tem uma outra coisa. A venda de um... E restaurante, agora a gente está com a Casa de Pedra no Parque da Bela Vista. Esse contato direto, assim... Porque no festival, claro que tem parte da nossa equipe que tem o contato direto, mas a maior parte do nosso movimento é em massa. Você não está olho no olho, né? Tanto é que durante os dias do festival eu passo, assim, meio constrangido. Será que alguém vai estar chateado? Não, felizmente é sacaria, tira foto, não sei o quê. Mas o contato direto com a comida é muito delicado. As pessoas levam muito a sério. Então, assim, o feedback é imediato. É super responsabilidade. Principalmente cá em Portugal, não é? As pessoas te leram melhor um mau concerto do que um mau prazo. Com o mau prazo. Com o prazo, é verdade. Não, mas é interessante, porque a responsabilidade é enorme. E repara, e o timing também disso dos brigadeiros também é excelente, porque enquanto podias... Enquanto estávamos a passar-se a fase da pandemia, por aí fora, podias afogar as mágoas de ter escadeado o Rock in Rio no chocolate. Não, senhor. Sabe por quê? O brigadeiro é assunto sério. Adoro brigadeiro. E se você come muito, perde a graça. Pois é, é verdade. Então, assim, não tem que ser rituais, momentos muito especiais. Está bem. Para continuar, senão, colher, vou abrir uma empê de brigadeiro e passar um gostado de brigadeiro. Mas repara, repara, não era brigadeiro à colheira, era um cada vez, calma, não era? Não, mas um de cada vez, depois mais um. Não, é muito bom. Agora, tem uma coisa em comum com o Rock in Rio, e com tudo o que a gente gosta de fazer, que é alimentar a alma. Faz um carinho. Um quintinho de coração, não é? É conforto, é conforto, não é? Olha, Roberta, e a Casa de Pedra? Foi trazer ali uma vida nova àquele parque? É, a gente está com esse desafio. A Casa de Pedra vem para convidar os lisboetas, literalmente, a acolherem o Parque da Bela Vista no seu dia a dia, a verem que desperdício que é não usar o Parque da Bela Vista. Eu acho que tem aqui uma onda muito positiva dos últimos anos, Lisboa, ter conseguido revitalizar as zonas como intendente, a própria região de Marvila ali, vindo pelo Rio. E eu acho que aqui, a Casa de Pedra, a gente gostaria que ela fosse, assim, um convite, de fato, para também essa região de cima de Marvila, que vem com os estigmas antigos do bairro de Xelas, que a gente possa mostrar que é exatamente o contrário, que é Lisboa na sua raiz, na sua pluralidade. E aquele parque é incrível, ele pode ser o nosso Central Parque, trazendo atividades constantes. Então, é o nosso convite, está correndo bem. Afinal, diziam que ia ser muito difícil e, graças a Deus, está sendo super bem recebido, com programação cultural. É verdade, até porque eu não estive os meus primeiros 30 anos da minha vida em Marvila, em Xelas. E acolhido do Rock in Reduos de Onísio, portanto, tem sido uma parceria muito boa. Agora, diz-me só uma coisa. É? Boa. Diz-me só uma coisa. Não há receio, agora com a Casa de Pedra a funcionar no Novoi da La Vista, que alguém tente ir para a Casa de Pedra e ficar lá até começar o Rock in Rio? Essa semana aconteceu uma coisa estranha. Chegaram pessoas procurando o Rock in Rio. E eu acho que foi algum apanhado. Estou esperando se aparecer em algum lugar, porque era estranho que alguém não soubesse que o festival não ia acontecer nessa altura. E que há uma pandemia, não é? Tipo, não sei por onde. Mas foi, aconteceu. E eu estou achando que foi apanhado. Mas eram portugueses as perguntas, sim. Era, meu. Não, eu estou a dizer isto que imagina. Imagina uma pessoa que agora vai à Casa de Pedra e fica lá numa mesa, tipo, só pedir cafés. Até à espera que o Rock in Rio comece, não é? Para que o festival seja montado à volta dele. Mas a parte, é que foi quase isso. A parte é que a pessoa não estava estranhando. Que não tinha um mega movimento. Não sabe, literalmente, não sabe o que é o que é o que é. A que horas é que abre? A que horas é que abre? Onde é que está o palco? Oi? Mudaram. É por causa do mau tempo. Quando me contaram, eu pensei, não. Apanhados, com certeza, não pode ter acontecido isso não. Pois. Mas pronto. Anyway, tem música na Casa de Pedra. É isso. Não tem um palco grande. Se quiser ficar lá com a gente, a gente vai gostar. Não tem problema. São bem-vindos. E vai acolhendo.